Atenção, os atletas do absoluto, com gentileza, que veremos a propósito, que querem prontos, as letras que vão lutar absoluto, por favor, já que querem prontos, que o prédio de Atenção, os atletas do absoluto, com gentileza, que o prédio de Jesus, a fé, que o prédio de Atenção, os atletas do absoluto, com gentileza, que o prédio de Deus, a fé, que o prédio Atenção, os atletas do absoluto, com gentileza, que o prédio de Deus, a fé, que o prédio de Deus, a fé, que o prédio de Deus, a fé, que o prédio de Deus, Obrigado.